Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo ao Boletinha Mais com as principais notícias da manhã desta terça-feira, 27 de outubro. Começo com a informação de que Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, participou na manhã de hoje de um debate virtual na Câmara dos Deputados. Ele defendeu, por exemplo, que o debate da prisão de condenados em segunda instância precisa ser retomado. Só lembrando que a comissão especial que trata justamente desta proposta está parada desde o início da pandemia da Covid-19. Moro disse ser lamentável que o governo de Jair Bolsonaro tenha, segundo ele, abandonado esse tema. Moro chegou a dizer que a única pessoa que falava da PEC dentro do governo era ele. Moro também voltou a criticar a ideia de Ricardo Barros, o líder do governo Bolsonaro, na Câmara, de realizar plebiscito para mudar a Constituição. Aliás, nos bastidores do Congresso Nacional, a avaliação de que Barros se antecipou ao defender o plebiscito. Um parlamentar me disse, pedindo reserva, abro aspas, todo governo que quer ampliar o poder fala em constituinte. Já vimos esse filme antes. O PT tentou isso no segundo mandato, disse-me esse parlamentar pedindo reserva. O líder do Cidadania na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, disse que a ideia é um total equívoco e que, segundo ele, não ajuda em nada o Brasil neste momento. Por falar em Ricardo Barros, o Palácio do Planalto decidiu voltar atrás em uma indicação do deputado na Anvisa. Vamos em frente? Se não houver obstrução, a Câmara poderá votar ainda hoje uma medida provisória com um jabuti que permitiria a ampliação dos serviços oferecidos por cartórios país afora. Essa história você confere os detalhes no site do Antagonista. Os deputados também poderão aprovar ainda hoje a indicação do filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, para uma vaga no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mais cedo, Rodrigo Maia adiou a reunião da mesa diretora que estava marcada para hoje que trataria, por exemplo, do caso da deputada Flor de Lis, acusada de ter mandado matar o próprio marido e também resolveria ali a questão da retomada das comissões da Câmara. Rodrigo Maia não divulgou o motivo do adiamento dessa reunião. Em frente ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro voltou a exaltar hoje a sua postura diante da pandemia da Covid-19 e voltou também a fazer críticas ao governador de São Paulo, João Dória. Cláudio Dantas, repórter e diretor de O Antagonista em Brasília, nos informou que na provável reforma ministerial que está sendo preparada por Jair Bolsonaro, além de mais espaço para o centrão, poderá resultar na ida de Luiz Eduardo Ramos, hoje ministro-chefe da Secretaria de Governo, para o comando do Exército, segundo nos informou Cláudio Dantas. Já no Ceará, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de aplicar golpes para receber o auxílio emergencial do governo federal, usando nomes de pessoas somosas, como o jogador Neymar e também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essas são as principais notícias da manhã desta terça-feira. Continue acompanhando tudo conosco em www.oantagonista.com e no nosso aplicativo A Mais. Um grande abraço, até amanhã e tchau! E aí